Quem conheceu Diene, Eric e Lizine, junto com Galinos Maia e Maldivas, gosta de acompanhar Diene na Suíça. As tradições da Suíça, as suas receitas maravilhosas, as festas com as amigas, visita na casa de vovó de Eric, família linda. Oi, amigos! Estou eu aqui com as minhas flores. Eu amo flores e vocês? Estou aqui também gravando essas histórias para contar para vocês, que às vezes vocês têm curiosidade, né? Tipo assim, durante a semana, estamos preparando nossa viagem agora de inverno e vamos ficar tudo juntinho e aí vamos gravar muitas histórias para vocês. Ficamos só eu e Eric no café da manhã e Daniel só nos finais de semana, porque na semana ele trabalha, então a gente não se encontra para o café da manhã, só para o almoço e jantar. Mas aí, amanhã eu amo meu cuscuz, porque hoje é dia de ver a vovó. Meu Deus, como meu rosto está inchado. Hoje é dia de ver a vovó de Eric e aí eu vou compartilhar com vocês nosso passeio com ela, né? Nosso dia lá com ela. Nossa tarde, na verdade. A vida na Suíça são exatamente as crianças voltando para a escola, que é as máscaras de Daniel. Agora são exatamente 1h41, ó. Aqui uma construção, aqui vai ser um supermercado. Vamos para a casa da vovó de Eric, minha sogra. Muito trabalho hoje? Não, muito. Não, muito. Amanhã vai visitar um cliente, né? Eu acho que eu vou com você para mostrar para eles. Muito neve, que cidade? Sim, sim. Que cidade que tu vai? Na canto de Mitvalde, na central da Suíça. Vocês aqui gostam muito de cachorro, né? Cachorro com roupa. A casa da minha sogra. Neve. Aqui na frente da casa dela. Tá cheio de neve hoje, né? Hã? Muito neve. Não, não é muito. É sim, dá para botar o carrinho. Agora nós vamos botar esse carrinho para Eric brincar aqui na casa dela. Essa leggings é da marca da Joelma. A gente tem que fazer a unha. E aí, essa aqui foi outra amiga que ensinou que é de trompe ferroso, hein? Olha como ela é grossinha. Ai, não sente frio. Coloca essa por dentro. Aí coloca assim. E fica bem arrumadinha, ó. Essa aqui é da Joelma. E já estamos aqui na metade do mês. Vocês já fizeram as suas metas para esse ano. Achei fracil. Oh, meu Deus. Vou mostrar a Erika. Brinco tanto com a avó que dormiu. Ela comprou pelo telefone. Tem... Telefone... Tem que ir à sua casa. Eu? Uhum. Ela comprou pelo telefone. Então. Cian. 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 Oh, meu Deus. Cian. Cian. Não tem nada. Ela já pediu para o telefone. Linha. Tá cortando? Nome? 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 Spargel. Spargel. Em alemã, Spargel. E... Eu acho que aspargo, né? Em português, ai? Me esqueci. Mas ela está fazendo é para o namoradinho dela. For Verne? For Verne? Morgen? Correm? Ja, Verne kommt. Mas einmal in der Woche, Verne. Ja, einmal. Colegui? Hein? Colegui? Oi, chato. Nein! Colegui! So altiman! Tu altiman! Mas nunca é muito velho ele. Colegui! Ja, colegui! Good, colegui! Jesus, nein! Das alte man! Wow! E keinem man mehr! É, keinem. Colegui? Ja, colegui, ja. Eu gosto dele, ele é bonzinho. E virou-te mit Hans? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfe und halb. 50 anos. Bravo! 50 anos com o marido, Hans. Ich liebe Hans. Ja, ich liebe Hans. Ja, ich liebe sie, ja. Nein, drummich, keine Mann mehr, fertig. Ai, das ist ja acabou. Eita, meu Deus. Mas ela cozinha bem. Tu, kochen gut? Ich gern. Hã? Ich gern. Tu, Ellen, kochen gut? Ja. Ela cozinha bem, ó. Delícia. Ich gern, ich kochen. Ich gern, ich kochen. Ela gosta de cozinhar, ela tá dizendo. Mas ela gosta de uma soça, viu? Tudo bota a soça no meio, né? Hã? Tu, gern, kochen mit soos? Ja, ich gern kochen mit soos. Ja, mit soos. Gern, kochen mit soos. Du vive quantos anos, hein? Vocês sabem? Vou botar aqui, pra vocês, vocês me falen, hein? Ali. Ali, sage. Ja, Suzy, cheiro. A filiandela. Wenn Suzy sterbe, hijo. Oh, mein Gott. Oh, mein Deus, ah, como fica. Suzy, ligel? Ja, filiandela. Hach, gruß, mama. Von mir, gruß. Vier mama. Ich, wie du. Hã? Mit denen. Eu. Na real. Kinder Komi, doutor? Ja. Name Ellen Joana. Ja. Tô vendo pra ela que quando eu tiver uma filha, vai ser o nome dela, o nome da minha mãe, Ellen Joana. Ela tá toda se abrindo aqui, infeliz. Meu Deus. Deserte. Eita que ela fez. Eu achei isso, né? Deserte, é? Deserte, focacce? Deserte. Deserte? Deserte, deserte, focacce. Ela comprou seu primeiro, focaccio. Deserte. Deserte. Ela é ótima. Ela diz que não gosta nunca muito com a maquiagem. Simcha, é verdade. É verdade. Você nunca gostou. Não, não tanto! Eu não gosto de me maquiagem Olha, aqui é tão bonita! Não, é tão bonita! Obrigada! Todos dizem que é tão bonita aqui! E agora também! Não tem tanta pique! E aqui e aqui e aqui! Muito, muito! Certo! Muita maquiagem para botar na hora disso! Seus colegas não são tão bonitas! Tá perguntando se vocês... Ela manda perguntar a vocês se vocês gostam sem maquiagem e alguma maquiagem! Eu tô fixando, sou! Fixando! Ela tá perguntando porque eu tirei as cortinas Eu tô dizendo pra ela que no inverno já não tem luz E se eu deixar as cortinas Eu vou ficar sem luz nenhuma na parte da noite Ela pode ir se bem que eu moro na montanha Ai, apareceu a luzinha Ai, tá acabando de rir Ela deu cada gachada aqui Mãe Te amo Te amo Eu te amo Fale boa noite Te amo Te amo, boa noite Boa noite Tchau Tchau Boa noite Tchau Beijos Boa tarde Boa tarde Uma linda semana pra vocês Hoje já é terça-feira, né? Terça-feira se atualizar aqui, né? A gente tá indo fazer um passeio com amigas E aí eu vou compartilhar com vocês Tá feliz Vai lá na outra empresa, né? Vai ter uma reunião Muito feliz trabalho Muito feliz trabalho Muitos apuntamentos Ave Maria Estuda muito Chegando, cansado Vai ficar cansada de noite Tanto trabalha É noite, eu gosto de trabalho Como moreninha Safadeza é essa, hein? Mas é só uma reunião Você não vai trabalhar duro Só uma reunião Como é que vai cansar? Que? Você só vai pra uma reunião Como é que você vai cansar com uma reunião? Não, mas é uma reunião O que é isso? Um reunião Como o comentário é um reunião? Vamos animar essa terça-feira Levante aí do sofá da cama Que a vida tá aí pra ser vivida, né? Vamos viver, amigos! Viver e ser feliz! Para vocês, né? Que aqui tem muito túnel na Suíça Aí sempre aparece um Esse é gigante Demora só Olha lá Sai Estamos aqui chegando na cidade Que a gente vai fazer um passeio E alguns lugares ainda tem neve Tá vendo? Olha É normal As pessoas Algumas estão trabalhando Outras não Então Estamos de lockdown aqui Vai até quando o lockdown? Hã? End of February? Ah Ah Eles falam hoje O externo de março E os restaurantes Eles começam Closing até o maio Ah Vamos lá Aqui 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 Hoje ela arrasou na moqueca Cadê minha amiga? Eita Você arrasou Menina Que cara bonita Eita Tá gostoso também Eu vou ver Agora deixa aí Eu que tenho que filmar Você comer a minha moqueca E não ser Ô delícia Agora bora ver aqui o efeito Hum Agora tem programa Não é fácil não pra fazer Vem Né Passa Passa debaixo da mesa Tá bom amiga Não é fácil não fazer moqueca tá? Eu mesmo não sei Ai Deus Acabou de chegar a minha visita Minha amiga Amiga tu arrasou hein na moqueca? Arrasei mesmo Que até aí vai precisar de limpar o prato Tá uma delícia Hahahaha Eu tô muito feliz em apresentar pra vocês o nosso lançamento Nosso tricô madri Agora a gente tá no inverno da suíça né Ele é muito confortável É muito gostosinho ó Eu vim com essa proposta diferente de trazer a bota por dentro porque a gente tá sempre acostumada, né, com a botinha cano alto aqui, mas agora tô muito confortável, tá muito gostoso hoje não tá tão frio então eu trouxe a jaqueta, mas eu nem coloquei mas aí, ela é bem gostosinha você pode colocar também uma blusinha por dentro quando tiver mais frio eu tô apaixonada, muito apaixonada eu vou deixar aqui o Instagram da marca pra quem quiser fazer suas compras né, adquirir vocês sabem, né, não são muitas peças então aproveitem vou montar o teu salão, porque quem gosta de fazer unha e cabelo é você, viu nunca vi futuro próximo ano você vai abrir o seu salão, porque você gosta demais de unha e de tu gosta muito de unha e de cabelo, né demais, olha, quanto esmalte estão perguntando qual foi o peixe que tu usou o nome, não sabe agora é o nome não, é porque aqui na Suíça é difícil, sabe se nem vende muito peixe eu botei eu olhei lá o nome no saquinho agora já botei o tapão ela vai lembrar depois eu falo pra vocês pula, pula, pula mãe quer montar, dizer ele que vai montar eles estão perguntando o nome do peixe gente, agora o colher eu olhei é tilapa tilapa é o peixe da muqueca, né oh meu Deus vamos assistir esse filme vocês já assistiram me contem o que é internet flicks, hein vou colocar o nome já já porque não apareceu ainda, né mas é de romance meu nome, olha amor ao quadrado vamos ver, né eu vou falar pra vocês se eu gostei bom dia quem é esse? quem é? pifi esse é o pau também bravo, amor tá só linda como é que machucou? como é que ela faz? pode qual é o nome desse? qual é o nome desse? pega, pega galera meu Deus tchau tchau meu Deus o mocinho de hoje vai ser uma carne de panela um arrozinho de cenoura e aí você vai comer o que, hein bem brasileira, ó delícia, né amiga ó aqui a gente tem que se virar fiz essa carne brasileira o arrozinho uma banana amiga, tá gostoso? tá hoje o Daniela veio almoçar e a gente tá aqui e as crianças ali, ó ó meu Deus come do jeito deles, né no final da série tudo aqui comecei muito amiga a série é só boa demais chega chega Maria chega coisa linda chega mãe chega chega é sobremesa é uma sobremesa suíça ó já é pronta tá vendo? é como se fosse um pudim eu só fiz o almoço, né aí eu comprei o pronta é gostosinho, né mas tem um de caramelo que tava em falta que é uma delícia ele tá se pendurando ali tá vendo o macaquinho o macaquinho é quem aguenta vida de empreguete só pego as sete fim de semana no céu do alto ver o que vai dar passar aqui, né com as crianças elas fazem bagunça que tem filho sabe eita eita que a neve aqui já tá indo embora mas é só na cidade, né aí a gente vai fazer férias de inverno então lá vai tá lotado de neve vai ser muito legal e eu vou passar as datas aqui pra vocês, né porque vocês gostam assim de acompanhar viagens e vai ser muito lindo vai ser muito bom falando assim, né que eu tô grávida vocês gostam, né eu não tô grávida não é porque tem dias que a barriga tá enxada, viu que a gente quando não vai no toalete sempre quando come alguma coisa fica enxadinha sem murchar fica maguinha mas agora sem murchar sem nada tá vendo dá, né pra dar um truque mas eu vou voltar a fazer yoga e fazer meus exercícios eu me aguarde porque verão tá chegando aí o verão da Suíça e eu quero tá bem malhadinha, né aí eu vou começar a fazer yoga de novo e os exercícios mas aí eu vou fazer em casa e vou começar a compartilhar com vocês combinado e vou botar a caixinha aqui pra saber quem é que faz quem é que faz o exercício quem é que não faz pra gente conversar um pouquinho amiga, quanto é a manga? essa manga aqui é 6, 12, 18, 20 5 e pouco franco dá quanto? 6, 12, 18, 24 mais 6, 24 5, 6, 7, 8 mais de 40 reais, né é uns 40 uma manga dessa que você deixa uma lixa apodrecente não, mulher tão pequenininha cruinho um bocado né quanta são? 12 12 como é que fala uma mulher pequenininha, né e tu desse tamanho nasceu da mulher meu pai que é grande mas ela é forte o teu pai faleceu ela é pequenininha mas eu vi ela desse tamanho e magrinha o couro e o osso é forte mulher forte é forte como é que ela pariu como é que ela pariu uma cavala dessa e aquela babadeira babadeira a outra mais nova né grande que só a outra maior que eu a outra não a outra maior que eu não a mimi mimi é menor que eu é mas ela é grandoneira é gordinha o teu pai não tem que ir lá amigo o que é isso? o que é mesmo? o que é isso? ah ela não tem bebe olha e e e oi amiga esses aqui não tem aqui na Suíça melhor não tem no Brasil a gente compra assim aqui na Suíça não tem esse bicho assim o que eu estou procurando? o que é pra fazer com o que? eu sinto que eu dou a certeza do nada amiga tem mais coisa aqui amiga bicho olha pra botar o pezinho esse é daqui ó e a conta esse aqui é pra botar o pé e esse aqui é pra fazer o maneiro deixa eu botar aqui na caixa interessante mostrar pra vocês que eu comprei pra Eric esse suporte né pra ir pro pro vet e eu vou testar com ele foi bem facinho de arrumar acabei de montar eu vou testar com ele tem caixa eu sumo e tenho uma caixa eu desco já tem outra caixa lá embaixo amiga tem que fazer compras né o banhinho dele vai brincar o que é esse? quem é? vai nadar? ele vai nadar? bote ele pra nadar bote ele pra nadar não vou testar com ele não vou testar com ele bom dia amiga não fala pra mim bom dia não bom dia bom dia bom dia hoje meu deus hoje meu deus não quer dormir já são dez você quer dormir mais? é? é o bebê vai dormir mais? repare preparando o almoço eu vim no louvor hoje eu vou fazer franquinho igual a gente faz no Brasil tipo as almozinhas de cenoura que eu gosto e vai ressuscitar aí eu vou contar agora e ó eu tô com o olho vermelho tá vendo? isso aqui não sei o que que aconteceu ó sempre tem isso aqui tá quase chorando porque tá falando com a vovó e a vovó deve ter que sair ó aí ele fala aqui no ipadzinho dele ó meu deus quer vovó? vou ligar pra ela de novo viu? meu deus porque eu falei pra vocês que ele sujou aqui né de chocolate e eu pedi uma empresa pra vir aí a empresa não limpou direito aí eu tô passando isso aqui ó aqui mas ele quer porque quer ajudar né vida criança é assim né ó tá vendo? mas aí vou deixar bem limpinho porque a empresa veio e não fez correto mas vai dar certo pra quem vive aqui eu tô passando isso aqui ó tá dando certo bom dia amigos olha um bom dia pra vocês uma ótima sexta-feira me conte uma coisa eu tô quase pronta aqui que a gente vai fazer um passeio muito lindo e eu vou compartilhar com vocês bom dia que ruim vem cá que foi bebê bom dia que ele veio correndo dizer bom dia já tá blogueidinho vai ser menino ai meu deus tá crescendo vocês entenderam que ele falou dia bom dia meu deus como tá crescendo e eu contei ontem pra vocês também uma novidade né que sobre o youtube que a gente vai gravar agora pro youtube e ai eu já tenho uma camerazinha de vlog eu sempre gravava as coisinhas de eric né só que eu vi que no youtube tem muitos vídeos meus eu queria saber que canal é esse com essas pessoas né pra mandar um presentinho porque vocês sabem que eu sou a louca do presente quem é esse canal que posta tudo que eu posto aqui eles salgam e colocam lá eu queria saber quem é pra mandar um presentinho porque eu sou a louca do presente vocês já me conhecem né e vocês estão felizes com a novidade já se inscreveram se inscrevam aí no nosso canal do youtube que a gente vai colocar muita novidade muita coisa boa sabem que eu sou a louca do presente eu vou colocar aqui no próximo vídeo coloque marca amigo coloque bem muito coração vocês sabem que eu adoro corações e ai eu vou sortear um look da marca tá se for homem eu vou dar um jeito porque a gente tem uma novidade também que pode servir pra homem né porque eu tenho homens e mulheres aqui então nesse próximo vídeo que vai ficar aqui coloque muitos corações quem quiser marque amigo que eu vou sortear uma pessoa talvez duas pra ganhar um look da marca um look lindo tá chegando pra almoçar depois que a gente almoçar ele vai pra empresa trabalhar e eu vou passear com as amigas né que tem bebês e tal como vocês já sabem aqui que a gente ama passear fazer encontrinho e ai eu vou deixar uma caixinha aqui nos próximos stories porque vocês tem muita curiosidade pra saber sobre a empresa dele né ele tem quatro empresas mas é eu vou mostrar a maior né pra vocês que vocês tem muita curiosidade pra saber o que que é que muita gente não sabe eu decidi como é um vídeo mais longo né aqui nos stories ia ficar o dia todo no youtube eu faço um vídeo de 10 minutos e mostro tudo pra vocês eu vou fazer um vlog disso também e vou colocar lá tá não se preocupem que eu vou colocar e vou mostrar tudo pra vocês já se inscrevam lá fiquem ligadinhos no youtube vou deixar a caixinha aqui também pra você me dar dicas de coisas que eu não consigo mostrar aqui nos stories pra mostrar lá também assim temas diferentes né que vocês gostam me falar que chegou vizinhos pra morar aqui olha uma família mas sabe que esse povo suíço né eles são diferentes da gente não vou mentir depois quando fazermos eu vou gravar pra vocês estão chegando eita que eu não sou moeda vou focar não mas olha boa tarde amigos lisinho suízo falo gringo agora muito trabalho na suíza vamo vamo entra no instagram rame depois férias esquiar como é que eu ia agora é no outro também não lá e lá sim aqui também mas aqui tá mais bonito não sei agora dois semanas trabalho depois férias esquiar aqui aqui férias de inverno fotos lindo demais estamos a caminho do passeio sem neve né amor não tem neve agora chegando vamos chegando chega vou até baixar a música aqui que eu quero pedir um favor pra vocês pra vocês se inscreverem lá no nosso canal é só digitar meu nome de N vai aparecer e vocês fazem a sua inscrição lá pra ficar ligadinha ativa o sininho que colocar muitas novidades eu quero chegar a 10 mil inscritos vocês vão me ajudar eu tô muito feliz no supermercado essa minha amiga vocês não conhecem não ainda oi gente a gente vê do nada fazer uma cumprinha pra fazer um piquenique sabe no lago aí vamos compartilhar com vocês aguardem aí a Bruna me deixa como é amiga me conta porque Daniel não me ensina Daniel não me ensina não eita porque Daniel é péssimo não me ensina não depois eu vou testar vou mostrar pra vocês né amiga Bruna sabe das coisas o que te ensina seu marido né amiga descobre né descobre porque Daniel é péssimo a gente eu tô curioso né eu tô aqui a neném aqui brincando e a Erika não sabe se quer brincar ou se quer dormir né amor vem oh meu Deus brincando né a gente brincando também junto mas a gente começa a cordeir adulto né aí eu falando com a Bruna amiga se a gente fosse pro BBB aí ela eu ia pedir cerveja boninho né não é amiga vai andar de ene ai gente deixa eu ficar no quarto do leito pra ganhar bebida maninho cerveja tá faltando cachaça não mais a gente que é mãe a gente não tem coragem não amiga deixar assim não não a gente deixa não criança não nossa amor eu acho que a gente tinha um Big Brother eu jurando que tinha um Big Brother não não precisa sair um pouquinho amiga porque a internet ela teira muito tempo da gente você sabe é verdade tu tá o tempo que eu tô e a gente é no mãe é aí eu tava de espera falei sai um pouquinho ó a gente só quer Eric só quer ficar aqui o tempo todo ele quer aqui quer ficar aqui é o príncipe é a gente tá fazendo piquenique ó do nosso jeitinho o que o stories acabou amiga tu tá vindo de reação ainda não tá vindo de reação amiga vem a sombra vai embora é a sombra vai embora que aqui não sei só mas tá lindo do dia né tá lindo demais tá lindo o dia tá lindo tá lindo me dizendo que eu amo nordestina por quê a criança nordestina eu adoro sotaque nordestina o pessoal do Big Brother com nordestina é maravilhosa é é maravilhosa eu amo eu quero que eles ganham é amiga maravilhosa mas eu sou capixaba mas eu achava que tu era nordestina a minha mãe é baiana então eu tenho um um pouquinho e o pai alemão meu pai é decente alemão tá doida para isso isso e assim é que é a vida não sei se tem que encontrar as pessoas é a história né amiga que não é misturada é assim amiga não sei se a gente gosta de se encontrar né para as crianças brincar e a gente também ficar nas good vibes né amiga ela está aqui no good vibes né amiga good vibes good drinks ela não pode que está grávida oh meu Deus oh meu Deus vai pegar mais que lindo que lindo chega chega que coisa boa quem fala ela arrasa ela é igual o filho da minha amiga Rejane amiga é bom é bom isso é bom é ele que é de fazer ele que não fala muito é ele que faz mas ela arrasa viu eu vou dar grama a todos os animais estou dando até para o tubarão eu disse vamos dar grama a ele a Jane feiti suas crianças viu gente ela eu já sei para onde como a da minha eu disse os animais estão com fome aí da grama nem todos comem grama mas eles estão entendendo lá estão brincando deixa aí mostram lá mostram lá estão brincando aqui e ensinando para dar capim estão mandando dar capim é todos os animais estão chamando os passarinhos vem eu achei que ali era a avó porque as voas aqui são tudo velhas sabe amigos é isso tu sabe o pessoal tem filho mais tarde aqui e aí hoje 30, 30, 35 tem muita mãe de 40 aqui aí eu achei que ela era a avó mas ela disse a tu né que tu fala lembro bem ela disse a tu que era a mãe era a avó eu pensei eu pensei que ela era a mãe porque a mãe é velha toda boazinha né e eu achei ela um jeito da gente assim porque ela teve paciência com o menino né bem trafilona brincando trafilona oh meu Deus gente eu cheguei aqui no lago aqui eu desço ali de cima a gente é perto de casa aqui ou lá para andar uns 6 minutos eu chego uns 6 minutos eu acho que um pouco mais a gente estava bem linda acho que adianta um piquenique ali com a amiga dela ela me liga e fala vem amiga eu vim para o good vibe ali com o amor de rir dela nós dois só ficamos rindo ela ri de mim ela fala que eu falo cada coisa estranha eu também adoro ver essas coisas do dia dessa ela está linda ela está no good vibe vocês dizem que delícia que é a sauna um piquenique aqui a vinha está só no good vibe né amiga está no good vibe vamos adiantar a gente tem que ter uma musiquinha está uma delícia agora vamos curtir nossa gente não tem preço essa vista aqui olha que é linda as vezes começou já a jogar um pouquinho de pão ele fica doidinho já em volta já para comer joga ele também pode ir para ele meu Deus que coisa mais linda engraçado as crianças pequenas eles não querem esse aqui não olha que os senhores estão divertindo demais vendo os pássaros o Erico para ele está ali encantado ele está doidinho tentando pegar os pássaros gente gente estão aqui encantados as crianças adoram dar comidinho para eles ela é bonitinha ela é bonitinha ela é filha da amiga da tem um olhinho pegou não amor olha o passarinho vai pegar o passarinho amor vai olha o olhar tem um olhinho linda deixa a bonequinha ela até para a gente grande é gostoso ver eles assim imagina para eles que é criança vocês estão doidinhos é gostoso demais a Dianne que ela está animada com as meninas olha gente aqui é alegria demais que ela tem um pouco o sol olha gente olha gente olha gente olha gente pega essa bonequinha oh amiga que tem energia gente é essa daqui pega essa bonequinha ela sobe em sua boca minha amiga olha chega chega você é gostoso demais isso aqui você não é merida assim ó assim ó uuuuuh já que vocês aqui interessam logo se entoura uma toda chegou até mais uma ali então aqui é aquela menininha até a menininha menina menino é brincadeira tá tudo junto aqui tá tudo junto aqui ela já tava esperam Me contem, abriram o papadona? Abriram? Lá embaixo, que aqui é a risa, né? Abriram, ela fecha. Cheguei um pouco atrasada, né? Mas tudo bem. Ela gosta aqui. Ela gosta, né? Vocês gostam de vir pra cá, Dunia Tazina? Primeiro dia. Você é a mais filha já de casa, né? É. Dunia Tazina que tu ama. Oh, eu amo. Oh, eu amo. Não é, é? Ama ela. É aquela dela que se ouve. Oh, meu Deus. Amiga, me contem. Contem. Eu tô falando. Que se algum dia eu ver a Diane sem aquela caixinha de som dela, ou a bicha quebrou, ou eu não sei não. O que aconteceu não. Tem que levar, né, amiga, pra animar. Não, se você já vai parar. Daí nós tem que animar os cantos do lugar. É, porque aqui e agora, né, por causa desse corona. Eu desmaiar desse tempo. Eu desmaiar desse tempo, né? Foi, eu animei meu irmão lá, hoje. Foi animador. É. Olha as mães, as vós, as mães chegavam com as criancinhas. A gente gostou. Foi. Foi divertido demais. A vergonha. Foi. 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 Eu sou virada, né? É que toda semana que eu vendo tá diferente, né, amiga? Toda semana tá diferente, né? Menino do... Menino do... Gostou? Gostei. Um glábuli. E aí? Um glábuli é o quê? Ficou mais fácil. É inacreditável. É inacreditável. Impressionante, é. Ficou mais fácil. Foi. Arrasa, não foi, não? Olha como ficou tudo arrumadinho. Tô também... Eu tô, assim, com muito orgulho de mim mesmo. E era que faz a festa, né? É a festa que ele faz aí. Mãe! Ei! Tá bom aí? Faz uma festa, não vai esquecer, né? Vamos se maquiar, Eric. É. Trabalhou muito, foi, na confeitaria? Trabalhei. E tá gostando? Não, foi só uma semana. Pra testar, né? Me conta. E nunca mais. Amiga, porque aqui testa, né? Não, mas porque eles mandam você ir pra ver se você gosta desse... Trabalho. Trabalho. E tu gostou? Eu gostei, porque decora, né, confeitaria. E tu gostou do seu? Eu gostei, mas eu acho que eu não ia gostar, não, do que ela fez, não. Porque tem que acordar muito bem. É? E eu não... É tipo padaria? É. Ela quer dar certo, termina às 12, até a tarde e livre. É verdade. É. A Sirena gosta, não. Cristosa. Resumir, né? Ela não gosta de acordar certo pra trabalhar. Pronto. É que tu gosta, né? Ela não gosta de trabalhar. É isso. É. Não. Ó, tá bem? Ela tá cega. Eu gosto mais... Pela primeira vez que eu vou ficar do lado de Cassandra. É isso. Gosto de acordar tarde. Eu também, minha. Eu gosto de acordar tarde. Eu vou acordar, tipo, eu gosto de trabalhar fora. Não o dedo de casa. Tem que trabalhar em casa. As compras? Muito. Sabatos, lindo demais. Péras de inverno, amiga. Vai arrasar. Ele quer olhar. Porque aqui vai fechar, né? Não é leve de jeito nenhum. Mas Brasil não sabe. Por que para o Brasil não é neve? Só agora. Sabe sim. O povo sabe. O povo é inteligente. Brasil, você não sabe não, amiga. Praia, areia. Praia é o quê? Você não sabe, não, amiga, que a botinha de neve é que aperta? Ele sabe. Ele grita. Você ali? E o outro? Meu Deus do céu. Vida real. É isso. Cadê? Essa é mais linda, essa. Cadê? Perfeito, olha. Linda demais. Perfeito. E aí, pessoal, que tá escrito aqui nesse shot aqui dela. Deboche. Eita. Eita, porra. Quer dizer, é mesmo. Aqui tá deboche, repare. É mesmo, olha. Deboche disso. Não sabia. Foi minha irmã que me deu esses shortinhos. Ela disse, olha, esse aqui, olha, e mais outras cores, rosa, verde. Ela disse, leva pra Suíça que o povo vai gostar. É mesmo. E é debochado mesmo, shortinhos. lindos, né? Lindo, né? E de cores. De janeiro que eu amo. Amo demais. Eu moraria fácil no Rio. Eu fico em Copacabana direto e a gente vai assistir o filme Ricos de Amor. Tô apaixonada. Né, meninas? Noite do Pijama. A gente, Eric, não pode faltar. Como é, Círia? Me contem. A Círia me fez uma pergunta. Como é? Como é que tu aprendeu a beijar? Primeiro, assisti esses filmes, assim, né? Aí depois eu disse, eita, porra. Eu fui dar meu primeiro beijo com 12 anos. Perdi minha vigidade, amigos, com 18 pra 20. Fui atrasada. Meu pai era muito rígido. Por ter muitas mulheres, né, em casa, muitas meninas. Era muito rígido. Então, perdi muito tarde. Mas a gente testava, né? Na maçã, ficava testando. E tu? Tu foi como? Eu. Ah, é? Ela vendo aqui, ó. Os boys se beijando, as molecas. Namoradinha, aí perguntou, não foi? Me conta. Eu nem me lembro mais. Ah, é? Foi quantos anos? 16. É, 16 por aí. Demorou, não foi? Demorou. Oh, meu Deus, bichinho. Eu sou calma. A gente tem aqui só no Good Vibes das conversas. E você, Cás? Cássio, é mais calma aí. Calma ainda. Quantos anos? É desmaiada. Sem comentário. Oh, meu Deus. Que vergonha. Boa tarde, amigos. Já estamos aqui no Passeio do Lago. Olha, o trenzinho vai passar. Vou mostrar pra vocês, ó. Né, amiga? A gente tá aqui esperando, ó. Daniel foi assistir o futebol, ó. E aí, o interessante é que tem isso aqui, ó. Tá vendo? A gente tem que parar, né, amiga? Cássio, ó. A Círia, Cássio, que é mó de vergonha. É. Não é Círia que tá? Círia, a gente vai se divertir. E eu vou compartilhar pra vocês. Boa tarde, amigos do Instagram. Agora eu, muito feliz. Mulheres, na lago, eu assisto futebol, jogo. Graças a Deus. Um jogo pra você. A Círia tá suíça mesmo, viu? Bota a musiquinha, ó. Que é a Vigione, que eu amo. E elas tão com vergonha, ó. Não, o Cássio não tá, não, né, Cássio? Não. Não? Agora a Círia tá mó de vergonha. Se a Círia não estivesse aqui, também. Eu ia ser pior. Eu ia ser bom curtir, viado. Uma musiquinha, né, gente? Final de semana. Um bom sábado pra vocês, né? Ó, que lugar lindo. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Uma musiquinha, os barquinhos aqui, o lago, ó. Tá frio, mas tá gostoso. E a montanha de neve, tá vendo aí, né, amiga? Não sei se dá pra vocês verem. Ó, que linda. Tem um barzinho na frente, mas não disse que tá tudo fechado, o caso? Aí, um barzinho aberto, ó. Acho que é com distanciamento, né? E pode? Pode. Eu não sabia, não, que podia. Eu acho que é distanciamento de casa. Ah, sim. Ah, entendi. Agora, Eric tá aqui dormindo. Descansando pra depois correr. Piquenique. O nosso brazinho não pode faltar, né? Abre, Cássia, pra gente ver. Brasinho assim. Tá lindo o dia hoje, né, amiga? Tá lindo. Menina adiante. Chama atenção aqui, viu? Ela é exótica. Todo mundo olha pra ela. É sabido. Piquenique é bom, que a gente não precisa de geladeira, né, amiga? Ó, aqui a gente bota champanhe aqui no gelo, olha. Deixa aqui gelando. Pode, agora é uma p***inha, né? A gente já tomou champanhe, agora nós estamos aqui no gelo. Olha o barco chegando. Tá tendo passeio, né, amiga de barco? Tá vendo, eu já vi, eu vi. Ó, que lindo. Que lindo. Tchau. 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 Olha o carinho Eu amo o meu filho O carinho dele, ele tava com ciúme, eu acho Que foi Quer sair de lá, viu, correndo, acordou? Eu amo o meu menininho, sabia? Eu amo o meu menininho O meu menininho é filho que eu tenho É filho que eu tenho, sabia? Oh, meu Deus É filho que eu tenho É um filho que eu me vou Oh, meu Deus Eu amo ele Aí eu choro, amiga Não chore não Porque ele... Muito amor, né? Muito amor, de coração Não é falsidade É do coração mesmo Oh, meu Deus Então me dança Então me look do dia Então me chapéu Look do dia, dança E óculos Então me é blogueira, meu amor Que força tá aqui dançando, ó E as desmaiadas Desmaiadíssima, amiga Olha lá, olha lá Jogueira as futuras Eita, pés Minha, essas meninas já nascem sabendo dançar Olha É porque, amiga, essa geração nossa é uma ou outra que sabe dançar Agora essa geração aqui Só com vergonha Que vergonha Uhul 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 Amiga Oh, meu Deus Olha como baixa pra dançar Vamos, vamos, vamos A menina só fica sentada Desmaiadíssima Desmaiadíssima E outra desmaiadíssima Tudo suíça, menina Suíça desmaiada Meu Deus do céu Que vibe gostosa Eita, que vibe Boa, minha amiga Olha que vibe incrível Olha Olha Aqui Uhul Hanik Olha Olha E Kevin Johnny Que não pode faltar O clima tão gostoso aqui, né Amiga A conversa ali tá boa, hein A conversa ali tá boa Amiga Amiga, mas tá uma vibe boa A gente tem que ir com as crianças, né Amiga A conversa ali tá boa Por causa do nada E a conversa ali tá boa Olha Um, dois, três A conversa tão gostosa, né Acontece que é muito idioma E aí De hoje Porque o marido da Sônia lá Que ele não gosta de aparecer não Mas ele é tão legal Sônia aqui as meninas Daniel foi no banheiro Aí o que que acontece, né Falando em alemão, italiana De hoje que ele fala Capela, capela E as meninas Que porra é isso Eu acho na cabeça Foi muito engraçado Deus que a gente ria aqui Síria desmaiou Não sabia nem o que que era Depois que eu não entendi Que era cabelo Ninguém tava entendendo Que era cabelo Amigo, como é, amigo? Como é? Como é? Das crianças que tu falou no instante Não, eu ia falar que Daniel Sempre precisa crema a bunda Não, a criança Não, a criança Não, a criança Como assim? Parece uma vez Você tá sentada Não, não seria É direto aí clamando Ave Maria Parece que tenho 70 anos Nem minha mãe, amiga É, a mãe Tá cansada 18 anos Tá cansada Tô cansada Vixe, meu Deus Tá muito Vixe, meu Deus Você lavou a louça Vou botar na máquina Não sei Tu lavou a louça O que? Clean the plate Clean Clean Why? Porque eu gosto É É um sistema DNA tem que dizer Sim, Marta Não Oh, meu Deus Ele sai Tem que ajudar É legal É legal Não, não, não aqui não, puxa, vamos. Aqui não vai acertar. Liguei dormindo, é engraçado. Ele acorda assim, Daniela. E ele assim, eu pensei que ele acorda e ele quer que a gata não pode. Ele fica lá na cozinha, vestindo assim. Eita, você ainda não viu isso, Daniela, que é seu resenha, né? Ixi, Maria, eu não ia prestar não. Vai fazer o que, amiga? Não vou tomar banho. É que eu vou tomar banho. Daniela mandou, amor, chegou do chanel. Por que tu não vai primeiro? Por que tu não vai primeiro? A gente tem duas vezes que tu não vai primeiro. Vamos. Foi duas vezes? Tome uma banha, Daniela. Eu não aguento não, você. Vamos duxar. Com sabão. Cabe sabão. Amiga, Daniela não presta não. É bom que Daniela é animado, já acorda assim, né? Eita, preste. Eita, preste. É isso. É isso. É isso que você sente que Flávia é um paciente de pôrcia. Vai te cair. Daniela mexeu com ela. Daniela gosta. Flávia, uma vez, duxar. Flávia é a cidade dela. Uma vez, uma semana, Flávia. Não tem nada melhor para fazer, não? Vai pegar shampoo. Ele vai pegar shampoo. Ele gosta, amiga. Tirar um, né? Ele não tem nada melhor para fazer, não? Vamos ver o que ele vai trazer. Ele vai fazer shampoo. Não tem nada melhor para fazer. Senhora, senhora. Você está salvando para duxar. Eita, brincadeira. Ele está me dizendo que Daniela está chamando ela de podre. Não gosto de água. Daniela também gosta. Eu não amo água. Sim? Por que nunca duxar? Eu nunca duxar? Uma vez, não dois dias. Rapaz, ele está precisando. Ele está precisando. É de uma pé a ele. É. Amiga, tu foi tomar a mão. Ele está fazendo a recircura. Está triste, não? Darlene. Darlene, está triste. Oh, amiga. Ele não mete o nome da Daniela. É de Darlene. Sabe o que é? Darlene. Darlene. Ele me deu. Ele me deu. Ele me deu. Agora, bem cedo. Está rebotado, né? Bem cedo. Porque era. Dois ou três dias. Dois ou três dias. Olha, o Bádulinho já está subindo a cativeiro. Está pronto. Está pronto. Amiga, mas ele deu um nome. Não foi nos pratos? Hoje, um três dias na ducha. Não a importância. Amiga, mas ele deu um nome nos pratos. Não foi? Bom dia Adia Adia Look do dia pra ir pro parquinho Ver os animais Oh meu Deus, eu não aguento Tá controlando? Tá controlando as meninas do meu banho Vocês que estão perguntando São nossos amiguinhos Oi vida Meu Deus do céu Ai meu Deus Ai que grandeiro Deixa eu segurar ele Vai, anda Fazer um passeio No parque E vamos compartilhar com vocês As meninas estão aqui Eu falei pra vocês Voltaram aqui de perguntas perguntando Quem são elas e tal Elas são amigas da gente Tem 18 anos né Amor Elas são o que? Eu não brinca Eu falo verdade Porque É o menino Vocês São gêmeas E elas gostam Às vezes elas vêm pra passar o final de semana com a gente Sabe? Sábado e domingo Que elas estudam na semana com a gente Elas são gêmeas O pai é Suíça e a mãe é Brasileira E aí a gente vai estar juntos Daniel gosta de brincar com ela Olha Um pouquinho da cidade Pra vocês Vocês me falam se é diferente Pra vocês Não sei Para mim também é diferente O que? Para mim também é muito diferente Aqui duas Brasileiras Por favor É o nome né Na verdade é ali A gente fazendo aqui o tour Pela cidade Que a gente vai aqui comprar umas coisas É Uma coisa bem tradicional Aquela cidade Olha lá É tudo fecha 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 Então Nós podemos mudar Hã? Nós podemos mudar A Universidade de São Paulo É aqui Uma das melhores Sim Está construindo Tudo Aqui Tudo Ele fez o projeto dele aqui É Eric Ele quer um cavalinho Muito feliz Eric Lama a babi Lama a babi Vem cá a vaquinha Eric Nem a vaquinha não Qual é o nome desse animal? Deer 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 Re Kaiser? Re Tu acha que é qual o nome? Está em boca Mas é filhote Eric Eric Al menos Onde? Está crescendo Meu bebê está crescendo Vai-se embora Não sei se vocês sabem qual é o nome desse animal Vou botar aqui a caixinha Quero ver quem vai acertar Olha Como é o nome desse animal? É rei É um português Em português Em português Eu quero sair 的人 É E aí o nosso shopping E agora estamos levando as meninas em casa Não meninas, porquês Porquês A cara dela Eu gosto de água e sabão não é amor Eu gosto de brincar E ele aprendeu rapidamente o nome de sabão Ei amigo Lucas, licinho Bom dia vida Tá comendo a sua dona? Bom dia Tá com vergonha, né? Tá com vergonha, né? Comprou ou fez compras? Comprou muito e hoje Eu, porque um celular não funciona Eu ligo a telecom Telecom fala Minha esposa Muitas vezes Bom dia, boa tarde Vamos começar a semana sempre assim, com alegria, com motivação, coisas boas Vocês estão perguntando muito Quando eu falo alguma coisa da Suíça Assim, no meu ponto de vista, né? Vocês ficam muito curiosos Esse negócio do banho eu vou tentar explicar no YouTube Porque aqui vai ficar muitos stories sobre o mesmo assunto, né? Na verdade a gente já fez nossa rotina Eu e o Eric De manhã o banho Se cuidar Aí eu gosto de colocar um louvor Fazer o nosso cafezinho da manhã Eu vou tentar também gravar isso pro YouTube É porque assim Aqui é o dia a dia, né? Vídeos específicos Fica mais legal quando grava e coloca no YouTube, sabe? Resumir ele em 5 minutos Jogar lá Pra vocês entenderem melhor Sabe? Eu penso dessa forma Mas eu vou fazer muitos vídeos assim Sobre a Suíça É o meu ponto de vista, né? Porque cada um Tem o seu modo de pensar E de ver as coisas, né? Escrevam aí Pra quem não sabe, né? Tem gente que não dá conta de Arrastar pra cima Mas essas coisas É só vocês irem no YouTube Colocar meu nome Diene Vou deixar aqui escrito Que lá vai trazer muitas novidades Assim, sabe? Agora mesmo Eu queria gravar pra vocês Sobre o cabelo Só que aqui fica muitos Muitos stories Aí não dá certo Mas eu vou jogar lá Vai ficar massa Vai ficar muito legal Enquanto mamãe vai rapidinho Finalizar o cabelo Ele vai ficar aqui, ó Assistindo Ô meu Deus Olha Que coisa que eu acho que tá aí Pra vocês É o almocinho de hoje Esse arrozinho De cenoura Com cebola Aí depois eu vou botar Feijão E o franguinho de forno Tem a noção Do cheiro Que é isso aqui, não Não tem que fazer a unha, né? A unha tá feia demais Cheiro bom Que tá isso aqui Ó Ó Tá, tá bem quente agora, hein? Chegou Chegou Nós estamos deixando de forçada Já Ah, vai, gal Eric again Já 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 Ela Acabou Está da hora Bom, né? Ó Meu Deus É 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 O que? Espresso? Naturalmente Você é naturalmente linda É natural É natural É muito bom Boa noite pra vocês Deixa eu explicar Estamos aqui descansando E daqui uma horazinha Agora são nove Dez horas da noite Antes de dormir Eu vou escolher uma de vocês Pra ganhar um look da marca Pelos comentários do vídeo Como eu já falei Aproveito e faço os últimos comentários Que já já Eu vou ver aqui Vou falar quem foi que ganhou Vou fazer uma live Assim mesmo natural Descabelada Que a gente ama né Que a gente é amigo né Que todo mundo é amigo 11 mil amigos na live Foi massa Amei Obrigada demais Bom dia Look do dia né O meu Deus A gente não vê a hora de Organizar a varanda pro verão né O sofá que a gente vai tirar A gente não vê a hora de almoçar aqui né Fazer um churrasquinho Olha o dia como tá Olha o meu Deus Olha o meu Deus Que felicidade A Jeric Suízo é muito pobre Olha a gente linda Suízo é muito pobre Agora eu vou mostrar pra vocês A gaveta de meia dele Ave Maria Este ano Não férias Porque investimentos soca Pobre Suízo pobre O tanto de meia que o gringo tem Tá vendo? Ó Ele gosta de ver aquela veinha Ó Meu Deus Tá crescendo Boa tarde né Eu acabei de ir ali no banco Esse é o meu banco E eu sei resolver minhas coisinhas em inglês né Eu não sou fraca Eu sou pouco alemão E aí a Daniel tá me esperando no carro Agora a gente vai pra casa da vovó de Jeric A Ciar né Na casa dela Que ela visitava Que ontem ela foi lá em casa a menina Fez uma surpresa E aí agora a gente vai Vou filmar ela pra vocês Papai Chupacil Oh meu Deus Relaxa-te Vai pegar ele Vai pegar Tchau papai Não chora mais não Quando eu era mais bebezinho eu chorava Eu falo neve, neve A neve acabou mãe Deus mandou um pouquinho de sol pra Suíça ó Depois a neve vem de novo Né? Até maio ainda tem neve Mamãe chuta lá, vá Vá Mamãe chuta lá em cima ó Vai pegar Jogue pra mamãe o gol Jogue o gol Jogue o gol Oh meu Deus Cresceu Tchau 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 Ele vai sugerir o nome, colega Rose Rose Nice name, Chen Chen, Chen Tên é nome, sai Titanic Rose Chen Ela não gosta não Não gosta não do nome dela Uma coisa que eu vou contar para vocês As senhorinhas já que elas gostam Digo de drinks, viu? Cerveja, champanhe, vinho Quem gosta é elas Agora, o povo daqui dessa cidade gosta muito também de cachaça Tô passada É, porque no Brasil Elas não bebem muito, né, senhorinhas Mas aqui, amiga Aqui, ela bebe A gente já tá aí Tô tomando uma cervejinha e ela tá tomando Eu pra seco, né? Já tomou umas três tata, ela São fofas Mãe Bota mais pra cá Senão você vai cair Pronto Oh, meu Deus Elas montaram com ela Só tem ela aqui Aí Elas gostam demais E eu aqui treinando O meu alemão Tô pensando Tô recebendo muitas, muitas mensagens E eu não ligo de responder, tá? Eu respondo vocês Eu divido assim, né? Todo dia eu tiro um tempinho e respondo Tipo, agora A vovó de ela que tá brincando com ele, né? Eu tô aproveitando pra responder vocês Aí o que que acontece? É, cês tão pedindo muito É, pra gravar minha mãe Aí eu tô precisando de fazer umas lives com ela O que que cês acham? Porque aí cês vão matar a saudade dela Mas eu também tô aqui em oração, né? Pra que Deus prepare o momento Que eu posso sair de novo pro Brasil agora Eu queria ir É meio do ano, assim, sabe? Vamos ver, né? Vai depender da vacina agora Porque as coisas estão cada vez, né? Mais difíceis, assim Por questão da vacina Mas a vacina já tá vindo, né? Fé em Deus, amiga O que nos resta é orar Orar e pedir a Deus, né? Porque tudo que é pedido com coração Cês sabem, né? Deus, ele faz Com fé, com amor Com coração limpo É isso Eu amo Engraçado é isso Brincando com o brinquedinho Tentando fazer aquele Dá a agulhão Ai, pô Deus, às vezes, mandar gente Pra pedir pessoas, né? Coração Pulando Estou Estava truando Rindo dela Porque ela tava jogando E agora ela pegou Cês já tiveram desse brinquedinho, né? Não, não Já tiveram desse brinquedinho aqui? Porque eu já brinquei horrores Tem umas pessoas Chamando a bichinha de falsa Cês não acham, não? Que ela gosta de mim? Ela é cheia de amor, gente Se ela fosse ruim, eu dizia Ela é boazinha Só tem ele Vineta Dá um beijinho Tchau, meu Deus Cuidado, bebê Ela vai os três Essas coisinhas que eu trouxe pra ela Do Brasil Ah As flores da Ah, deixa eu mostrar pra vocês As flores Isso aqui, ó Tá vendo? Isso aqui que ela faz Ela ganhou o troféu De flores mais bonita Do cidade Ela sai pro jardim dela É lindo? Uma coisa Eu vou falar pra vocês Sério É Aqui Tá um calor aqui fora Sabe? O dia tá bom Só que o estoque de vinho dela Eu digo de drinks É lá embaixo Embaixo Bem embaixo Porque a casa tem vários andares, né? E aí eu fui lá Eu tô com essa roupinha, né? Eu não sei porque a Suíça Ela Quando Tipo assim Tá no verão Mesmo no verão Lá embaixo é sempre mais frio Que aqui em cima No Brasil eu não sinto isso Mas aqui tem esse diferencial Acho que é porque aqui tem o inverno, né? Tem neve Vocês tão lotando Lotando aqui de mensagens Sobre negócio de aluguel E próprio, né? Pra quem não sabe Tem países que É muito mais caro É mais caro, na verdade É alugado Do que comprar Então Pra quem quer entender sobre isso Eu vou tentar gravar, tá? Um vídeo pro YouTube E vou chamar a Daniel também Que entende mais, né? Porque é o país dele E vou gravar pra vocês Todas essas coisas Que São temas específicos Eu vou colocar no canal do YouTube Viu? Olhem lá Coloquem lá Digitem de N Meu nome E se inscrevam Que vai ter muitas coisas assim Tipo essas Que vocês gostam de saber Tá? E eu não ligo não De responder, amigos Vocês sabem que eu não ligo Recebi muita mensagem, né? Vocês falam Tiene, não responda Essas pessoas que falam isso Que falam aquilo É assim Eu sempre explico pra vocês Que eu tiro o momento do meu dia Tipo 20, 30 minutos do meu dia E respondo vocês Eu respondo muitas Hoje Hoje muito trabalho Muito novo clientes Muitas ofertas Muitas comendas Muito bom Produção Muitos trabalhos Amanhã Visita clientes Montanha Fala pro pessoal Que vai ter o Champions League Hoje Hoje assiste o Champions League Muitos jogos Champions League Hoje vai ter Passarino Neymar Oi? Ante Passarino E pra casa Já estamos pertinho de casa Daniel vai assistir o futebol Acho que ele que vai tirar um cochilinho E eu vou trabalhar um pouquinho, né? Que necessário Se não trabalhar Não tem sucesso Bom dia! E aí é bom dia ou boa tarde pra vocês? Me conte aí Mensagem de amor Só que fica meio monótono, né? Se eu mostrar sempre amor Vocês vão dizer Gente, não tem essas coisas de invasão e tudo Existe na internet Existe de tudo Assim como na vida real E eu tentei tirar o print e mostrar pra vocês Porque eu recebo muitas mensagens assim também Eu não me importo, sabe? Eu acho que assim A internet ela foi Eu sempre gostei de compartilhar minhas viagens e tal E quando eu encontrei com o Carlinhos e com o Lucas Que ele me enviaram vocês Assim que eu sou muito feliz, sabe? Eu não me incomodo de responder Claro que tem umas perguntas que são muito invasivas E eu tento responder da melhor forma, né? Que esse é o meu jeito Quem me conhece sabe o jeitinho que eu sou Totalmente de assunto Tá chegando aqui a primavera Só que a primavera da Suíça ainda é um pouco frio Na verdade, nós estamos no inverno, né? Só que você vê assim Bem lá no fundo A primavera querendo chegar Por quê? Porque no inverno Quando chegar só a gente já pensa que é primavera E eu tenho esse lookinho aqui Que eu já mostrei pra vocês E vou mostrar de novo Outra proposta de look com ele, né? Com o nosso tricô Aí eu vou mostrar pra vocês E quem quiser adquirir Vou deixar bem explicadinho Pra quem quiser comprar, né? Fazer shopping na nossa marca Na minha marca Tem o nosso site oficial Que é de Enes Wowza Collection O link tá aqui na minha bio Esse site é pra vocês terem noção Procurar lá os shoppings e tal E pra quem quiser comprar Transferência, boleto Todas essas coisas que é a vista Que é outra parte Aí vocês vão Minha europeia Seira que deixar, né? Vida de mãe That's my life That's my heart rate campaign Dude Eu amo essa música Ó, uma pegada bem primavera Tá vendo? Bem primavera I don't know If I can feel Can't stop now Quer passar, mamãe? Eu amo Bem primavera Essa pegada Bem clean Ó Você tá aprontando, né? Ó Isso aqui eu boto nas caixas, né? Que vai pros clientes Pra vocês, clientes, né? E ele tá colocando tudo, ó Tá amando Ele tá amando Cadê? Tá fazendo o quê? Ai, focando tudo Cresceu O bebê cresceu, é Ai, aprontando Tá aprontando, né? Põe, põe Deixa eu mostrar seu look do dia Tietias, é Dê bom dia pra elas Bom dia Bom dia, titias Bom dia Olha a carinha dele Ele quer sozinho Você não consegue fazer história Sozinho ainda não, amor Viu? Você é pequenininho Oh, meu Deus Bom dia Bom dia Bom dia, ó Meu Deus Assim, mamãe não aguenta O quê? Du? Você tá falando Você tá falante Dormir Ele disse dormir Vocês ouviram? Vai dormir Vai, meu bebê Vai dormir Oh, meu Deus Amir Dormir Amir Ô, meu Deus Tá falante Aí, amigos Eu sei que vocês amam Quando a gente A minha sobrancelha Bem grossa, né? Eu sei que vocês amam Quando a gente atualiza, né? Tipo, chega em casa E tal Vocês perguntam sempre Acabei de chegar em casa A gente tá aqui Tô dando banho Lembrando Dando suas férias Assim, no Brasil Vocês sabem Que eu tenho residência Lá Minha família De Aracaju E eu tava aqui Lembrando Meu coração Ficou assim Transbordando, sabe? De felicidade Compartilhar com vocês Uma história Assim que aconteceu, sabe? Quando a gente Voltou para Aracaju Né? Agora Nesse Em dezembro Na verdade Tinha muita gente Escrevendo Na verdade Aqui no meu Instagram É É mais de mil Milhões de pessoas, né? Então É muita mensagem Que eu recebo diariamente Aí Teve uma amiga Vou contar pra vocês Sente aí Que vem conversa A minha amiga A Rejane Lá de Aracaju Teve uma moça Que escreveu pra ela Aí Essa moça Escreveu pra ela Falando do passeio Da lancha, né? Porque vocês sabem É quem me segue Há mais tempo, né? Que eu tinha Poucas pessoas Saber que a gente Ama fazer passeio De lancha Quando a gente tá Em Aracaju Porque a nossa casa É bem pertinho, né? Da marina Lá do lago De todas essas coisas E aí O que acontece? Vou contar pra vocês Uma história bem legal Uma moça Se chama Elaine, né? Eu não sei pronunciar bem Eu não sei se é Elaine Se é Laine Eu sempre pronunciava Dos dois jeitos Porque como eu falo Alguns outros idiomas Aí quando a gente Chega no Brasil A gente fica difícil De pronunciar Aí quando a gente Vem pra cá também, né? Mas o que eu quero Falar pra vocês É quão foi lindo, né? O nosso Conhecer assim Ela escreveu pra Rejane Ela falou pra Rejane Rejane Quero fazer um passeio De lancha Quero oferecer Na verdade Um passeio de lancha Pra Diene Pra vocês E Rejane Me falou, né? Amiga, tá querendo oferecer E na verdade A gente já tava querendo Fazer passeio de lancha Porque todo ano Que a gente vai Pra Aracaju A gente faz esse passeio, né? Que é na Croa do Goré E tal E eu achei super incrível Porque ela ligou Foi coisa de Deus Assim Ela falou, vamos, vamos E a gente foi Pra esse passeio de lancha E ela falou, não amiga Eu não quero que a Diene Compartilhe o Instagram Nem nada Amiga aqui do Instagram Até tá chegando O dia da mulher, né? E eu quero fazer uma ação Assim, dessa forma Com vocês Porque as coisas Elas tem que ser recíproca Eu nunca gosto De fazer publicidade aqui É muito difícil fazer Vocês já me conhecem Muito, muito difícil Mas eu achei muito carinhoso Assim, da parte dela, sabe? Lá em Aracaju A gente foi fazer Quando chegou lá A gente amou, sabe? Amou ela Amou o marido dela Amou o amigo dela Eles são amor de pessoa E aí eu fiquei pensando Eu falei, meu Deus Como Deus É tão maravilhoso, né? Coloca pessoas Assim, boas Nas nossas vidas, sabe? E aí ela pegou Contato com a minha irmã A Mimi Que vocês conhecem E foi muito legal Minha mãe Todo mundo amou ela Minha mãe falava Toda hora dela E aí foi muito legal Sabe? Conhecer ela Foi incrível Aí a Mimi Me ligou esses dias Que a minha irmã Falou assim E falou assim Diene Eu vou fazer um sorteio Com a Ilayne Que é sobre a lancha É o passeio de lancha Porque ela é maquiadora Ela faz cursos Ela tem essa lancha Eles têm essa lancha Os amigos Que aluga E eu falei Que legal Aí ela falou assim Vai ser muito legal Porque eu amo fazer Sorteio do meu perfil A Mimi falou E eu falei Que legal Mas é muito Muito da vibe Delas assim Sabe? Elas são muito legais E eu falei assim Tá bom A gente combinou Elas nem sabem Que eu vou compartilhar Agora É o Instagram Dela Para quem Principalmente Para quem vive Em Aracaju Para quem quer Alugar para o final De semana Quer alugar para o final De semana Com a família Aí vai Entende? É uma vibe super boa Eu conheci a família Deles Todas Aproveitar Vou deixar aqui O Instagram Dela Para quem quiser Dicas de maquiagem E tal E para quem quiser Também Sobre a lancha De Aracaju Do Segipe Quem foi em Aracaju Quem mora em Aracaju Para quem quiser Alugar a lancha E outra coisa Para quem quiser Também Não se esqueçam Elas vão fazer O sorteio Então Para vocês Ficarem ligadinhas Entendeu? Para o sorteio Tanto para quem É de Segipe Que é mais importante Estar em Segipe Mas também Vai que Vocês Que são de outras cidades Elas vão adicionar Outras coisas Talvez um curso Outras coisas O sorteio delas São sempre completos Tem o passeio de lancha Tem isso Tem aquilo No outro Teve até Dinheiro Óculos Eu amo demais Eu amo demais Porque são pessoas Do meu meio Assim Sabe? São minha família Meus amigos Amigos E sabe o que é Que é legal Assim Que eu acho Bem legal Dela e da minha Miminha É que o sorteio Delas Não precisa seguir Sabe? Aquelas Tanto de pessoas Que é o sorteio Normalmente É pra seguir Ela Seguir Miminha E seguir Tipo O Instagram Da lancha Ou o Instagram De quem tá dando dinheiro São tipo Três ou quatro pessoas Sabe? Que são amigos Mesmos Assim Eu acho Bem legal Porque Você não precisa Seguir muita gente Né? Muita gente Reclama Disso Mas Bem legal Vou deixar aqui É Sigam ela Vocês vão amar A Elayne Vou deixar aqui E no próximo Stories Siga muito Ela Vocês vão gostar É E até por causa Do sorteio Da lancha E Sorteio de tudo Assim Aqui eu vou deixar O da minha irmã Miminha Que vocês vão amar Esse sorteio Que elas estão Preparando pra vocês Vou aproveitar E mostrar pra vocês Mais uma Que eu comprei Combinando com a minha unha Para as férias De inverno Não tá linda Né? Olha como ela Cochadinha Cochoadinha Né? Na verdade Linda Uhul Ihih Ihih Olha aqui Eita menino Menino Tu é doido Quer descer Eita Caiu Vai Eita Tem que se segurar Calma Ele vai subir Vai passar Por cima De tu Vai Vem bicha Sabe Sabe Vai Diga Eu sou blogueirinha Mamãe Vai Vem Vem Eita Eita Vem 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 É Cabelo Vou fazer Skincare E vou Correndo É Tomar banho Né? Me ajeitar E tô pensando De fazer uma tapioca Pra o jantar Porque não engorda muito Né? Normalmente a tapioca É de manhã Né? Mas eu vou fazer À noite O que é que vocês acham? Vem contem aí Bota a caixinha aqui E ser Mencionada Por Diene Nos stories Gente É muito gratidão Diene Eu quero agradecer Muito 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 Mesmo A você Tá? Gente Realmente A nossa história É igual a Eva, né? A amiga Que tava ajudando a gente Lá em casa Na Casa do Brasil Não sou igual a ela Mas eu invento Me deu vontade de tapioca Vou mostrar pra vocês A Eva Mas eu invento Olha Já ficou durinha Agora eu vou rechear E montar Eita Agora eu vou falar Uma coisa pra vocês Sério Olha É ele que gosta mais É porque não consigo Sem mais Fazer Ó É ele que gosta mais De queijo e presunto Do que de chocolate Acreditam? Vocês tão perguntando Assim do tempo, né? Hoje foi quente, viu? Minha amiga já me mandou Mensagem Que a Alice Que amanhã Vai fazer 20 graus Sério A primavera tá chegando Por isso que eu nasci Esse lookinho hoje Vou aproveitar E vou colocar aqui Pra vocês As fotos No Instagram Do tricô Que a gente lançou Tem que ser roupa, né? Porque Nossa cara Eu amo Bom dia Bom dia Pichinho Pichinho Que lindo Pichinho 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 Oh meu Deus Olha Como ele fica Ele não quer mais A cadeirinha Tá grande Cresceu, né amor? Bom dia E um beijinho Nanã Vai Nanã Um beijinho O bebê vai comer Nanã, né? Nanã que ele fala Vai comer Carinha bonita Posso dormir? Quero que vocês indiquem filmes Pra mim É Vou deixar a caixinha Bom dia Adia Adia Ei Look do dia Pra ir pro parquinho Ver os animais Oh meu Deus Eu não aguento Oh meu Deus Beijo, Padinda. 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 Porque a gente aqui na Suíça A gente se encontra E sempre as pessoas que a gente conhece É de cidades diferentes Então a culinária é diferente, os costumes, tudo Mesmo sendo todo mundo do Brasil Às vezes a gente acaba acontecendo E que as coisas são diferentes E tava aqui falando com as meninas agora Fazer um cuscuz pra elas Porque a Fabíola já conhece Mas a Bruna não conhece muito O nosso cuscuz original, né? Que é molinho, gostosinho Aguardem que a gente vai fazer lá em casa E boas músicas, né? Vários hoje, sexta-feira Olha, vamos se divertir aqui Amiga! Olha, ela já me conhece Você já conhece aqui, minha doutora Você já conhece ela Nem mandei você seguir ela Vocês já estão seguindo Vocês são meninos E a gostazinha Fazer o almoço Vocês não conhecem ela não Agora, ô, pessoa de energia boa É minha, é minha Não é que você não seja não, amiga Mas elas têm um jeito mais baiano, assim, sabe? Eu sou baiano É Tu tem jeito de cobrir, amiga Ela morou na Bahia Oxe, mal É A sua mãe, né? Olá, mãe, assiste os stories de vocês? Não Ainda não tem Instagram Olha, sabe o que eu fiz com minha mãe? Minha mãe disse Eu não gosto, não sou moderna Eu disse Eu vou dar um celular Minha mãe não queria, não Hoje é a mais viciada do Instagram Minha mãe Quando eu ligo pra ela Minha mãe Aqui, quando eu chegar em casa Minha mãe já vai saber tudo Já sei porque você não me atendeu Eu tava lá com suas amigas Eu já sei que uma é da Bahia Ou de São Paulo Ela vai entender assim, né? Porque a minha mãe é do Facebook ainda Minha amiga, é modernizinho Dê pra ela pra assistir vocês Minha mãe Eu nem preciso contar meu dia Porque minha mãe vai no Instagram E fala assim Oi Já sei que você tava lá com as minhas Eita Eu digo Eita, que maravilha Já não preciso contar, né? Eita, meu Deus Eu te juro que eu achava que você era mentida Mas a gente já se encontrou outras vezes Uma vez, mas a gente não se falou Aí eu vi de longe assim Aí você tava muito assim E tal Aí eu falei assim Ah, essa mulher tá mentida Aí a Bruna que falou que você não era Eu falei A Bruna falou Não, Minha, não é não Mas não é não É importante não com os corações Que é A minha alegrinha, amiga Porque aqui na Europa também A gente tem que ter essa A gente tem que desmaia, né? É, verdade Eita, que ela fecha A moqueca Que ela fecha, uma menina Eita, que eu vou amassar hoje Ela fecha E ela Ela arrasa Eita, velhinha Amiga Olha Olha ela Olha Eita, que vocês vão gostar Assistir ela Senhora Você já Imagina Meu Deus É difícil Pra gente Comer É Só ela mesmo E Sônia Sônia faz também Mas A minha A minha Eita Ela é diferente Da sua Vou provar Vou provar aqui Vou mostrar pra você Né? E foi? Eita Delícia Sabe, eu sou comum assim Peixe, moqueca Essas coisas quando as amigas fazem Porque eu mesmo sei fazer Vocês sabem fazer? O de Fabíola tá uma delícia Ela fecha, ela fecha Ninguém ganha não pra ela Receita aqui pros amigos As amigas aqui vão ficar pedindo Elas pedem Dia de receita, receita Eu amo Se fica bom Se ficou bom, eu passo a receita Minha filha, essa é aquela moqueca Que dá um trabalho da porra Ficou bom, mas eu não pudei Bom dia Bom dia Coisa linda Bom dia Ele amou o pijama Seu pijama de carro Tu gostou? Eric Gostou do pijama de carro? Carro? Pijama de carro? Tá apaixonadinho, meu amor Aqui a baguncinha da cozinha Aqui eu vou fazer uma farofa Aqui vai ser uma carne moída Que eu sempre faço a carne moída Pra o dia, né? Pra o próximo dia Aqui eu vou colocar o feijão Aqui o arroz E aqui o frango, né? Aqui limpando o vinagre E aqui o cuscuzinho Eu deixo o dia todo aqui Pra depois colocar ele Lá no fogo O frango Refogando Aqui eu vou cozinhar Aqui eu vou colocar o arroz, né? E a água E aqui a carne moída Vai refogar também Tudo o resto do rango Aqui eu vou fazer a farofa com bacon Ó, o franguinho aqui Tá vendo? Que é o tempero Alho Mostarda Molho curry Azeite, né? Pra depois É no forno E agora eu vou juntar E vou mostrar pra vocês Como é que fica? Vou deixar aqui no forno 40 minutos Em fogo baixo 50 Amigos de Zinho Agora, duas semanas trabalho Depois de novo Férias Férias que há Mas agora Lixa Lixa Vai levar o saco embaixo, né? Ele que leva Ele fecha Coisa pra vocês Eu bebi tanto champanhe ontem Animada Que ainda estou levemente Embriagada Mentira Daniel e Eli Que tá dormindo, né? Chegando sem aninho da tarde E uma Assim, uma coisa sobre mim Não é um fato sobre mim Eu não durmo à tarde É muito difícil É uma vez assim no ano Mas aí eu vou Agora deixar uma caixinha aqui Pra gente conversar Deixar uma caixinha aqui Pra gente conversar E também quero indicações de filmes Que eu vou assistir um filme E já me ajuda a escolher um filme Vem, amiga? Que eu quero assistir um Bem massa São duas opções, né? Ou no meio do ano Ou no final do ano Mas provavelmente No final do ano Porque é o tempo Que a gente tem pra ficar mais Sabe? Eu não gosto de ir pro Brasil Ficar Tipo três semanas Um mês Eu gosto de ir pra ficar No máximo Obrigada A gente é uma vida Assim A gente é uma família Da vida real, né? Então eu tento sempre Mostrar O que eu acho que É interessante Assim pra você Vocês estão amando ela Até minha mãe falou Que é menina legal Minha mãe gostou também Vocês estão amando ela Ela vai ficar aqui hoje com a gente Pena que já vai embora amanhã, né amiga? Ou talvez vai ficar mais tempo Tem que trabalhar muito Castanha Castanha Suiza No Brasil não existe castanha Eu não sei não Existem amigos isso aqui? Não, ela não Ela não existe no Brasil Ele é especial Ele vai fazer agora na rua Itália, Suiza É? Ele gosta Então eu vou ver se é bom pra vocês Muito boa Com caramelo e castanha Agora a cozinheira Aqui Aqui Vamos ver se é bom E ver mesmo Filme agora Se for bom a gente conta, né amiga? Uhum Eu tô comendo Ele quer me ver bordo Ela comendo a bolagem A cozinheira do Brasil Delícia de limão E aqui, ó Eita cenas quentes Eita peste Eita peste É muito gostoso É muito gostoso, sabe? Arrumar a mala Se organizar Brincando aqui No quartinho Daniel ensinou os nomes em alemão Pra ele E eu ensino em português, né? Dos animais Para! Para! Se daniel Chega! Olha Tanta bola GOOOOOOL! Hoje eu fiz um cuscuizinho Comelete Botei um pouquinho de colorau Coisa de idade Mas foi gostoso Tá bom, né amiga? Tá maravilhoso Ô, delícia Cuscuizinho de manhã Ah, o celular Pra botar a música Essa Fabiola Eu amo demais Eu tô vendo ali Seu marido é um paizão, hein? Me encontre Ele brincando com seu filho Com Eric, né? Ele deitado no chão Com os meus 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 Tinho dele brincando É, ele brinca Acho lindo isso A gente se divide, né? Porque na semana Eu fico muito com Eric Aí ele disse Sábado e domingo é meu Ai, que bom Ele é bonzinho Daniel é ótimo, né amiga? Quando tu acordou Já tava os pão lá Que ele ficou bom Ele Ei, quer que tenha esse café pra mim? Vou pro pão Ele falou Ei, moreninha Me chama de moreninha Moreninha Eu falei Economiza na econom Olha ele Moreninha Ó, quer café? Você quer café? Como? Aí eu Não Com leite Ele botou duas açucar Eles que acharam Que a gente é brasileiro Toma açúcar, né? Aí eu não Uma só tá bom Aí colocou lá E depois eu comei café É a nossa vibe Porque eu conheço tanto Você amiga Mas é a primeira vez Que tu dorme aqui É Espero que tu tenha gostado Hoje eu vou fazer uma salada Eu já mostrei pra vocês, ó Ixi, amanhã tem que fazer algo Milho, cenoura Acho que aqui é alface O molho E o ovo já tá aqui E aqui é espaguete Bolonhesa O molhinho tá pronta Vocês gostam de ver, né? Tá gostosa, viu? Eu amo essa salada Ó E agora a gente vai almoçar Que é o queijinho do macarrão Do bolognese Que eu gosto de queijo Vocês gostam também? Não O peitinho Do nada Essa é a suíça Do nada é um solzão Vou mostrar pra vocês Do nada é um solzão Eita que eu amo Mas tá um pouquinho frio, viu? Aqui na varanda Mas tá o solzão, ó Feche Agora feche Espera Feche direitinho De manhã ele não botou Ficou retado comigo Agora feche a máquina Não, feche O bebê O bebê que faz, tá vendo? O bebê Ô, obrigada Chama-me pra sentar Pra assistir Eu disse Vai dar tchau, tia Aí ele foi Te pegou Trouxe você aqui Se sai Não, não Não, não Não, não Não Sira Sira É o nome da briga Briga Do país, né? Eu sou da paz É, você é da paz Briga demais Ô, meu Deus Toda vida briga Problema, presidente Não te golem filca É igual Estamos falando do nome dela Sira é gen Briga demais Eu gosto de brincar Nação da paz É, a gente já tava Ó, paz Eu conheci a Diene Eu tive, assim, totalmente Uma outra visão dela Mas depois Quando eu comecei a conviver A gente se conhece no restaurante Foi Porque eu vi Eita, aquela morena linda, né? Modelo Tu pensou? Foi Eu tive, é, né? Só que Não achei nada de ruim Também não falei Mas depois Eu comecei a conviver Mais contigo No segundo encontro Foi no teu aniversário Aí eu comecei A te conhecer mais Do seu lado E eu vejo que você é uma pessoa simples Você cuida da sua família Da sua família E você não tem Assim Pra você O que você tiver Tá bom Você Tudo tá bom, né? Tudo tá bom Você não tem É importante você falar isso Porque às vezes As pessoas que estão assistindo a gente Elas não sabem Mas eu sou muito simples É A separação De onde é o trovão Que ela se negou Só tem esse câncer de hoje aqui Mas pode Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leva Eita, somos cagadas de eles Superbom Tu gosta, né? Eu gosto Oh, meu Deus Aprendi a gostar Com a ti Vocês gostam muito dela Ela é a filha Ela é Sua mãe, né? Igual a Eric Brasileira e Suíça Ela gosta de dançar Eu faço ela igual a brasileira, né? Porque ela tem um jeito Isso aí Sou minha amiga Vai, dance aí, beleza Eu vim Ela tá aprendendo Uma roxinha que a gente faz assim, né? Eu vim Os peitinhos pequenos Nós temos os peitinhos pequenos, né? Eu canto Boa, amanhã E a terra Eita, canto errado também Eita, é Mas vou botar de novo Para se dançar Mais íntimo, né? Foi isso que eu entendi Mas é isso E amanhã talvez eu vou no shopping Passear Com as amigas E vou fazer umas compras E tal Vou mostrar para vocês Até porque Eu já pedi o meu iPhone Para compartilhar com vocês Que vão abrir Algumas, né? Algumas coisas assim Aqui na Suíça Tipo Eu acho que vai abrir tudo Só não vai abrir restaurante Porque É novo, né? E estou esperando ele chegar Então vou mostrar assim E explicar todas essas informações Para vocês Vou aproveitar também Para dar boa noite Para vocês Muitas vezes Eu não dei aqui Boa noite para vocês Porque assim A Suíça Ela muda assim De uma hora para a noite Sabe? Tem muitas vezes Que para vocês Parece um dia bom Bom no sentido Porque a gente está acostumada Muito com o sol, né? Eu nasci no Nordeste Então estou acostumada Muito com o sol Mas tem outra vibe Que é assim Tipo Hoje Hoje eu acordei Estava super frio Não tinha neve nenhuma E depois abriu um sol E tem dia que tem neve E abre um sol Aí tem dias Eu não estou acostumada, né? Principalmente que eu viajo muito Eu saio muito da Suíça Como A maioria de vocês Me conheceram fora da Suíça Na verdade, né? Então vocês me entendem Que tipo assim É muito diferente para mim E por isso Muitas vezes Eu não consegui dar Boa noite para vocês Mas eu amo dar Boa noite aqui Como é? Vendo a boa noite Oh, meu Deus A baguncinha que ele fez Dá boa noite Os amigos Boa noite Aqui, ó Aqui no celular Boa noite, amigos Vai-se embora Tchau, tchau E assim é surreal Tem gente Aqui tem amigos Porque para mim Vocês são meus amigos Sabe? Vou aproveitar Para dar boa noite Boa noite Deus abençoe vocês muito Amo vocês demais Obrigada por tudo E até amanhã Porque vocês sabem Que amanhã a gente está juntinho aqui Vou aproveitar Para dar boa noite Para vocês, né? Que assim É muito importante Para mim Ter vocês aqui Vocês não sabem Mas tipo assim Quando a gente tem vocês Eu estava falando até com a amiga hoje Sumi uma vez Mas eu prometo Que eu não sumo nunca mais Tchau 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 Tchau